Música 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 Aqui na feira de Ibuico, Pernambuco Pra fazer mais um vídeo pra vocês Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha, faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que tem de boi hoje na feira Bom dia, vaqueiro Primeira de luxo Quanto é esse garrote? Esse boi é 7 mil 7 mil reais, tu queres quantas arrobas nos boi hoje? 20 pontos Ah, como tá a arroba do boi hoje aqui na feira? Eu não sei, quem sabe é o seu carrinho aqui Seu carlinho Seu carrinho é quem sabe um Seu carrinho Seu carrinho hoje é a arroba do boi hoje aqui na feira Tá de quanto? É só rec 107 É isso aí mesmo E vaca Vaca, vaca pro volume É pro volume, né? Negócio é desse jeito Boi é a primeira aqui Primeira, primeira mesmo aqui Valeu, vaqueiro, boa feira aí Dois de quinhentos nas duas bezerras aqui Primeiro de luxo aqui Dois de quinhentos 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 E o bezerra como é a sessenta? O bezerra só vem da sete cento A sete centos reais aqui E as bezerras dois de quinhentos Dois de quinhentos É sete centos, três bezerros E as duas bezerras Dois de quinhentos E o boi maiorzinho? Dois de quinhentos Dois mil reais o tourinho aqui Dois mil reais Vai vender ligeiro aqui Seu Cornelio Primeira 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 duas bezerras Tá no preço aqui Preço bom mesmo Nas bezerras Duas bezerras Boa donada aqui Pouco dinheiro Compra muito gado aqui Tá pedindo quanto nessa vaga? Tá pedindo quanto? Meu amigo Jair Primeira Quanto? Quanto? Quanto quinhentos Quanto quinhentos Quanto é aquele bezerra? É bezerra É bezerra? Pedindo quatro quinhentos aqui Virolando Com um armazém de vaca E aí vaquero? Bezerra boa Danada aqui Dá o pé Gado tem muito Hoje na feira Tá chegando Tá cedo a feira Mas já tem muito gado Valeu vaquero Boa feira aí O rastrão cheio aqui Muito lema Chovendo na região Aqui Muito gado Muito gado E aí vaquero Tudo bom Sérgio? Tá com gado aí Sérgio? Não Essa bezerra Nesse preto também Quanto é os quatro? A mil quatrocentos A mil quatrocentos e cinquenta A mil quatrocentos e cinquenta reais Tem quatro quinhentos e holandeses A mistura e holandesa também Vou pra lá agora Vou passar por aí agora Fica aí que eu boto pra rolar Guaite aí pra cá Espera aí Espera aí A comércio aí Nessas bezerras Tô vendo Aqui a mil quinhentos e cinquenta reais Aqui as bezerras Tira esse lapialzinho Tira ele daí Pronto Vou tirar essas outras Espera aí Prontar as quatro aqui Essas três aqui Essas três é o que saiu É o outro que saiu A mil quinhentos e cinquenta aqui Boa 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 Vaca hoje na feira Não tem não O povo na esperança De leite reagir Aí ele tá trazendo vaca não Eu aumento de seis por cento Já deu Uma travada no gado de leite Aqui o gado que tem Aquela vaca que eu mostrei ainda agora E essa aqui Onde eu vou cortar essa vaca Onde eu vou cortar essa vaca Onde eu vou cortar essa vaca Você vai fazer como é Com preço essa moinha Três e oito cento Três e oito cento Com bezerrinho ao pé É com bezerrinho ao pé Paridinha de novo Com bezerrinho Três e oito cento Uma nuvilha Zinha A gente vê que não é nuvilha Mas é arrumada Primeira cria Veio boa Veio boa mesmo A gente passa uma raquinha Arrumada Acaba que é pra molhar o cuscuz Estava uma raquinha aqui No curral do gado Aqui Primeira Hoje boi na feira É barato Viu Não é a expressão certa Mas é essa mesmo O boi tem que ser bom Pra dar duzentos e setenta reais Hoje vaca É de duzentos abaixo De duzentos abaixo Vaca Até aí vaqueiro Primeira de luxo Primeira Hoje tá Muito gado E preço lá embaixo Foi assim É duzentos e setenta Não é essa aqui não É não Curral cheio assim Chuva Lama Muita Vaca dessa Foi de dois mil e sete cento reais Dois mil Dois e novecentos Aliás Curral cheio E já foi comprado Esse curraco Do meu amigarinho Comprando gado Trouxe um caminhão Estava reclamando Se tivesse trazido um caminhão Grandinho cheio Lotado aqui Você olha assim Cheio de gado Muita lama Um mini trator É de duzentos né É de duzentos né É quase dele Já tá quase vendido Agora que eu compro Dois boi pra trabalhar Agora no inverno Compre o filé Comprar tem que comprar manso Assim Pois eu não vou nem perguntar O preço Antônio Primeira de luxo Quanto? Ele não gosta que chame o padre não Mas tem um aqui na feira Cadê? Cadê o pau de lulú? E essa vaca é tua? É Quanto? Dois e oito cento Dois e oito cento reais aqui Ele não comprou não? Não E a garrotinha é sua? É não É mesmo Só esses dois Só os dois Mas Paulo veio Veio A feira tá boa de venda Vendo já Vendo já E aqui é de Paulo não? Ah Mas do rapaz Aqui é do amigo Aqui é do amigo Dois e oito cento E aí o meu E aí? Primeira? Dois e oito cento É eu Dois e oito cento Obrigado Quanto é esse bezerro maior? Dois e oito cento É a pedida aqui Dois e oito cento Esses pardinhos Não, né? Dois e oito cento Esse aqui Dois e oito cento O girolando também Quanto? Dois Essa parda é sua? A nuvilha parda A nuvilha parda é sua? Obrigado com preço Hoje aqui Tem muito gato na feira Todo mundo negociando aqui Valeu, Vaker Boa feira aí Valeu, Vaker A nuvilha Essa tem uns quatro Finos, neném Quanto? Mil e duzentos Mil e duzentos? É 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 Parceira Quando ficou o final de ano? Tem dez arrobas, né? Dez e dois arrobas Mil e duzentos Tu comprou? Mil e duzentos Foi bom demais, neném As doidas Vendeu as bezerras, neném? As doidas As doidas As doidas Não, as doidas As doidas Ah, o preço daquele Vendeu as de sério Foi? Foi bom, foi bom Valeu Pessoal, aqui Estamos aterrando o curral Muita lama Assim mesmo E a gente Fazendo as pesquisas de preço aqui Vendo a feira com muito gado Preço Bom Todo mundo negociando E aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima feira Se Deus quiser O próximo vídeo Um abraço a todos Que assistem o canal do Oswalpinhas E com Deus Que a gente fique com ele por aqui